TV Nikkei MS, apoio cultural, ótica vida, elos materiais de construção, restaurante do Toshio, grupo Shiraishi, comercial Daiji, agora com a loja especializada em presentes e decoração, e laboratório bioclínico, sua saúde é a nossa prioridade. Bom dia, honraio gozaimasu. Minas-san, uka-wari-ari-masen-ka? Kyômo, yuroshiko, onegai-tashimasu. Começa agora o seu programa de todos os domingos, TV Nikkei MS, um programa dedicado à comunidade japonesa de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, vamos ver matérias sobre o tênis de mesa da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira e também sobre a reforma da Escola Visconde de Cairu. TV Nikkei MS está no ar! Dozo! O departamento de tênis de mesa da Associação Nipo Brasileira promoveu um torneio interno, visando estimular os atletas para futuras competições de caráter nacional. Confira na reportagem. TV Nikkei tem apoio cultural de Ótica Vida e Restaurante do Toshio. Dozo! Estou aqui na Ótica Vida, meu nome é Valdecir, sou proprietário da Ótica Vida há oito anos aqui no mercado. Venho convidar todos vocês para conhecer a nossa loja aqui. Trabalhamos com lentes monofocais e multifocais. E além disso, os nossos consultores estão preparados para realmente atender você com profissionalismo. E além disso, pessoal, a promoção dos R$100, aproveita. Armação, mais a lente branca, até 4 graus esférico, apenas R$100. E o verão está chegando, a gente está lançando aqui ao vivo, a promoção do óculos solar polarizado. Apenas R$150. E você pode parcelar no cartão de crédito também, em até 10 vezes. Venha conhecer a Ótica Vida. O endereço da Ótica Vida da Avenida Mato Grosso fica em frente ao Colégio Dom Boço. O telefone é 3325-0509. E a nossa filial, na Avenida Júlio de Castilho, esquina que é a Avenida Presente Vargas, 3044-0509. A ótica que o povo vê. Que tal hoje você provar esse sabor? Mas tem esse também, o sukiyaki. Tem o yakisoba. O famoso sobar. Ah, mas se você gosta do bom e velho espetinho, aqui no restaurante do Toshio, ele realmente é especial. Com a carne da raça Wagyu, considerada a mais saborosa do mundo. O sabor original do Japão se uniu à culinária brasileira. E assim surgiu o restaurante do Toshio. E o melhor, essa ideia nasceu aqui em Campo Grande, pertinho de você. Nós estamos na rua 14 de Julho, 3472, logo após a Feira Central. 673029-2122. Os mesatenistas da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira tiveram a oportunidade de participar do torneio interno, com vistas às competições de nível nacional. O coordenador do evento, Mário Márcio Soquem, falou à nossa reportagem sobre a importância dessa competição. Esse torneio, a gente está dando um pontapé inicial agora, esse ano. E a gente tem como meta, assim, dar uma bagagem, uma experiência para aqueles que estão chegando, estão começando. E também, começar o ano assim, porque vai começar o calendário. Então, a gente precisa estar praticando, estar jogando sério. Então, o nosso torneio interno serve para motivar e também, logicamente, está valendo. Então, o pessoal interage e todo mundo cresce junto. O mesatenista Rafael Watanabe, um dos mais destacados atletas de Campo Grande, a competir nos campeonatos nacionais, foi entrevistado pela nossa reportagem. Então, eu me preparei bastante para esse campeonato, né, porque ele é o maior da América Latina, no tênis de mesa, o nível lá é muito forte, atletas de todo o país. E, felizmente, eu consegui trazer o ouro aqui para o nível. Para esse ano, eu vou tentar manter o nível, né, porque eu já não treino muito, tenho faculdade, trabalho, mas vou tentar sempre estar ganhando ainda. O diretor do Departamento de Tênis da Nipo, Bruno Tamaciro, comunicou que o senhor Mário Morimoto será homenageado pela Câmara de Vereadores de São Paulo. Olá, o senhor Mário Morimoto, ele é um dos senadores do tênis de mesa e ele vai ser homenageado na Câmara Municipal de São Paulo, tá, no 60º do Prêmio Paulista. Isso dá uma singela celebração, pelo tanto que ele já fez pelo tênis de mesa sumatogrossense, em especial, no Campo Grande. Fundador do Departamento da Nipo e maior incentivador da prática do tênis dentro da comunidade Nikkei, o atleta Mário Morimoto falou sobre a notícia de sua homenagem a ser prestada no estado de São Paulo. Muito grato pela lembrança que eles têm, a gente só dedicou, porque a gente gosta de reatividade, porque a gente dá para ajudar alguma coisa para a criança, para virar ajudando até esse momento. A Escola Visconde de Cairu preparou para o ano letivo de 2016 uma nova ambientação na sua estrutura física, visando proporcionar mais comodidade aos seus alunos. Confira agora na reportagem. Lembrando que o nosso programa tem apoio cultural de Restaurante do Toshio e Laboratório Bioclínico. Dozo! Elos, porque a sua obra não pode parar. Só a Elos tem entrega expressa. Em até duas horas, o seu pedido está no seu endereço. Materiais do básico ao acabamento, qualidade no atendimento, vendas no atacado e varejo, e também pelo site. Agora, em dois endereços. Ceará com Pernambuco e Nova Loja, em frente ao Ceasa. Elos, materiais de construção. O que é especial para você? Para a Luísa, especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a Dona Irene? É carinho, conforto, atenção. Por isso, o Laboratório Bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o bioclínico, especial mesmo é você. Antes de iniciar o ano letivo, as diretoras da Escola Visconde Cairu, com apoio da Mantenedora Associação Nipo, promoveram uma ampla reforma na sua estrutura física. A diretora administrativa, professora Neide Simabuco Ribeiro, falou à TVNK sobre a intenção da escola na adequação do imóvel, mediante instalação de novos equipamentos. O que a gente preocupa bastante são as salas de aula, onde os alunos passam o maior tempo do período. Então, a gente procura manter uma sala de aula bem arejada, pintada, as carteiras novas. E a gente sempre está fazendo a reforma em tudo. A sob a escadaria, a gente procurou colocar a borracha, emborrachada para facilitar a subida dos alunos, inclusive a parte que eles sobem com corrimão. Nesse ano de 2016, além da tradicional pintura, a Escola Visconde passou a contar com mais duas salas de aula construídas com recursos próprios. O presidente da Associação Nipo Brasileira, Acelino Sindiona Casato, explicou a necessidade da ampliação mediante a construção de quatro salas nos últimos dois anos. Justamente, as salas foram construídas em 2014 e 2015. Duas salas foram em 2014 e duas salas em 2015. E neste ano aqui nós fizemos uma reforma geral na Escola Visconde de Guerrero, desde o telhado, pintura, essas coisas todas. Isso daí demandou, na construção das quatro salas de aula, mais ou menos uma verba no total de 240 mil, 250 mil reais, porque foi equipado com a carteira nova, ar-condicionado, essas coisas todas. Porque só a construção da sala de aula, nós tivemos que gastar mais ou menos em torno de 210 mil reais. Quer dizer, 40 mil que eu estou citando aqui foram em equipamento e demais acessórios que tivemos que colocar na escola. Isso daí, eu posso dizer a todos vocês, com quatro salas, deu uma normalizada, assim, no empreendimento que nós estávamos precisando aqui na Escola Visconde de Guerrero. Porque todo ano era aquela preocupação, uma parte dos alunos chegou a estudar até, inclusive, ali em cima do Pau, onde nós temos duas salas de aula. Quer dizer, isso daí não ficava legal, assim, com a atividade que a gente tinha. Isso daí, com a construção dessa sala de aula, hoje, eu posso dizer para vocês que normalizou, pelo menos, a parte logística da escola. E quero aproveitar essa oportunidade e dizer a todos que, findando o nosso mandato no final deste ano aqui, só tenho que agradecer a todos vocês que tenham nos cooperado diretamente e indiretamente com os eventos que a gente tem feito aqui na Associação Nipo e na Escola Visconde de Guerrero. Obrigado, TVNQ, e obrigado a todos pelo apoio que temos dado. A estagiária da Jaica, contratada pela Associação Nipo Brasileira, transmite aos alunos da Escola Visconde de Guerrero a metodologia de ensino praticada nas escolas do Japão. A diretora-geral da Escola Visconde de Cairu, professora Joelma Nascimento, entrevistada pela nossa reportagem, falou sobre as melhorias promovidas na estrutura e também das vantagens que a instituição oferece, com aulas seletivas da cultura japonesa, transmitidas pela professora Naoko Saga. Nós recebemos professora Naoko, que é voluntária da Jaica, veio do Japão e tem desempenhado um excelente trabalho no que diz respeito à língua japonesa dentro da Escola Visconde de Cairu. Ela tem feito um trabalho de base, fazendo com que os nossos alunos adquiram gosto pela língua. É gratificante participar da revitalização, assim como a reforma da nossa escola, uma vez que se torna um ambiente de estudo bastante propício, mais agradável e atrativo aos nossos alunos. Contamos com uma excelente equipe de professores com os quais estamos tendo bastante resultado positivo no que diz respeito ao desempenho e aprendizado dos nossos alunos. Constatamos isso principalmente a cada final de ano, quando, por ainda não termos o ensino médio na nossa escola, as melhores escolas de Campo Grande oferecem vantagens aos nossos pais para que tenham os nossos alunos junto a eles, fazendo parte dessas escolas. Ao final deste programa, convidamos a todos para participarem do SUKIAC a realizar-se logo mais às 11h30 na Associação Nipo Brasileira, sede centro, rua Antônio Maria Coelho, 1068. Até lá! TV NQMS chegou ao fim. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui na TV Imaculada Conceição. Com reprise, segunda-feira, às 9 horas da noite. Até o próximo domingo. Sayonara! TV NQMS, apoio cultural, ótica vida, Elos Materiais de Construção, Restaurante Doutor Shio, Grupo Shiraishi, Comercial Daegi, agora com a loja especializada em presentes e decoração, e Laboratório Bioclínico, Sua Saúde é a nossa prioridade.